Feito dois homens, cinco anos e o Antônio já destramelou a língua, anda falando mais que o homem da cobra. Entrou naquela fase engraçada em que eles soltam cada pérola que a gente nem imagina de onde sai. E sai cada uma, né? Sem contar os porquês. Ontem mesmo estávamos no jardim de casa procurando caramujo, quando ele entrou no meio de uns arbustos da sua altura e ficou camuflado. Eu disse então que ele agora se transformara numa planta. Imediatamente, sem pensar um segundo sequer, retrucou. Não, pai, eu não sou planta, eu falo. Cansei de ler nos livros de linguística, de filosofia, antropologia, etc. Que o que nos distingue dos demais seres viventes é exatamente a fala. Só os humanos possuem essa faculdade. Pensamos e elaboramos o mundo por meio da linguagem, ou seja, pensamos com palavras. É inquietante, mas é isso. A fala, o que no fundo nos distingue biogeneticamente dos outros animais e dos vegetais. E como é que o Antônio foi sacar logo esse argumento certeiro e decisivo para me dizer que ele não era uma planta? Mas as tiradas do nosso miúdo, apelido que ganhou do irmão, nem sempre ficam no campo assim, digamos, tão filosófico, tipo altos papos. No último domingo, combinamos um passeio de bike, chegamos na garagem e os pneus estavam murchos. Peguei a bomba e comecei a encher o pneu de trás e pedi a ele que desatarrachasse a tampinha do bico do outro pneu. Ele sentou-se no chão, exatamente como eu estava sentado, na mesma posição e começou a trabalhar, tentando desenroscar a tampa. De repente se fez sério, olhou para mim, olhou para ele mesmo, como se observasse duas pessoas que estão na mesma condição e disse-me, meio sorrindo, mas se dando ares de sério. Dois homens, né pai? Eu confirmei, claro filho, dois homens, eu e você. Percebi que ele fica satisfeito. Afixei a cadeirinha dele entre o selim e o guidom e partimos, né, para o passeio. O homenzinho foi falando pelos cotovelos, até cantar ele cantava. Quando inventei de pedalar um pouco mais forte, aumentando a velocidade da bike, ele gosta do vento contra o rosto, né. Percebi sua empolgação e escutei logo a frase, que até hoje só ouvi da boca de adultos e assim mesmo de adultos mais velhos. Ele virou-se e disse, senta a pua pai, me lembrei que eu também já quisera ser um homenzinho antes da hora. Um fato em especial me fez lembrar isso enquanto pedalava. Entre a infância e a puberdade, ali pelos 13, 14 anos, achei de fazer a barba, cortar umas penugens que já começavam a aparecer debaixo do nariz e no queixo. Sombras de um bigodinho ralo e de um cavanhaquezinho chinês. Alguém me havia dito que uma vez a parada, a barba renasceria mais forte, ficaria mais densa. Raspei os poucos pelos que havia e meu rosto ficou liso e brilhante como uma garrafa. Me lembro até hoje do creme de barbear geladinho e do seu cheiro adocicado. Esperava então que nos dias seguintes surgissem um bigode e uma barba mais respeitáveis. Fiz a minha primeira barba num dos banheiros da repartição pública onde meu pai trabalhava, era funcionário da casa da lavoura, e onde ele deixava seus apetrechos de barbear. Creme, pincel e um aparelho daqueles antigos com uma gilete presa entre duas plaquinhas de metal parafusadas na extremidade da haste. Saí do tal banheiro e fui direto à sala do meu pai para conferir o resultado. Orgulhoso, entrei exibindo aquele rosto liso feito tronco de goiabeira. Esperei que ele também se empolgasse com o filho que, pelo visto, estava se encaminhando para ser um homem feito, um adulto de verdade. Mas ele não me deu muita moral, não. Com um sorrisinho quase imperceptível, foi logo perguntando, num tom meio dúbio, de quem poderia zangar-se comigo. O que é isso, moleque? Prendi a respiração esperando a bronca, fiquei, porém, com a impressão de que meu pai estava fazendo tipo. No fundo, pareceu-me satisfeito com as minhas preocupações pretensamente masculinas. Eu queria ser como ele, tão adulto que até já fazia barba. Não deu certo. O destino, ou seja lá quem for que responda pelas idas e vindas do destino, não permitiu que eu e meu pai convivêssemos ambos na vida adulta. Quando ele deixou este plano, tão cedo, eu era praticamente um menino, mal chegado à adolescência. Restou-me, ao menos, o consolo de um dia ter compartilhado seu barbeador. Feito dois homens. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.